Meus irmãos queridos, dando sequência ao livro de Romanos, nós terminamos na semana passada o capítulo 6 do livro de Romanos, onde nós vimos que se o salário do pecado é a morte, nós vimos então se o salário do pecado é a morte, nós não precisamos de nenhum mais, vamos dizer assim, encargo, nenhum mais salário desse na sua vida, tudo o que fazemos como fruto do pecado é morte. E a Bíblia diz então aqui no capítulo 6 do livro de Romanos, que nós fomos libertos ou libertados do pecado para pertencermos ao Deus vivo. E aí então nós entramos no capítulo 7, e aqui eu já queria deixar duas perguntas. Primeiro, a quem você pertence? E segundo, se você pode confiar em você mesmo? Há uma música que o Renato Russo compôs, junto com o escritor mineiro, Flávio Venturini, essa música dizia lá no seu refrão, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Para os padrões do mundo, pode ser bonito, pode ser interessante, eu preciso me esforçar, e nós vamos ver o testemunho de uma pessoa que tinha tudo para andar na lei, absolutamente tudo para andar na lei. Fariseu, da tribo de Benjamim, ele tinha tudo para confiar em si mesmo. E nós vamos ver aqui hoje, o depoimento que ele deu acerca de si mesmo. Então, a minha pergunta é, será que eu posso então confiar nas minhas boas ações? Vamos orar, Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, pedindo, Pai, a compreensão da Tua Palavra, do texto bíblico, que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração essa noite. Oramos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu tenho uma pergunta para você pensar comigo. O que determina o que é certo e errado? Aquilo que pode ou aquilo que não pode? Se pensarmos que Deus não existe, não existe, então, na história, se Deus não existe, um doador da moral, um doador daquilo que é certo e o que é errado. Então, quem vai determinar o que é certo e o que é errado, é o pensar, o querer, a resolução de cada um. Quando nós passeamos um pouco ali pela Europa, Europa destruída pelo nazismo, não tem um lugar que nós pisamos que nós não ouvimos essa frase. Aqui foi destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído, está o tempo. Aqui foi destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído. A cidade de Varsóvia, por exemplo, 100% reconstruída. Eu achei um vídeo na internet que na rua que nós ficamos totalmente destruída há 80 anos atrás. Eu fico pensando, então, se aquelas ações, tudo aquilo que Hitler causou, e se ele estivesse certo? Se não existe um doador da moral daquilo que é certo e daquilo que é errado? Porque na visão dele, ele estava certo. Depois vem, pós-guerra, Stalin do outro lado, dizendo que ele estava certo. Então, o que determina o que é certo e o que é errado? Então, existe um doador da moral. A palavra de Deus vai chamar isso de lei. E nós vimos lá em Romanos, no capítulo 3, quando nós estudamos, quando nós lemos o capítulo 3, que aqueles que estão sob debaixo da lei, aqueles que estão sob a lei, são pecadores, tantos quantos aqueles que não estão debaixo da lei. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, qual é a finalidade da lei? E eu citei aqui, há um ou dois domingos atrás, um evangelista, que gosta de evangelizar usando os 10 mandamentos. Então, esse evangelista se chama Ray Comfort, ele vai lá na sua lambretinha, na sua scooter, não sei quantos já viram os vídeos dele no YouTube, e ali então tem um cachorrinho ali, ele sai, e ele começa a evangelizar as pessoas na rua. Muitos ouvem, muitos não ligam a mínima para ele, alguns são até agressivos, mas eu lembro de um, pelo menos dois casos de pessoas chorarem diante dele. E ele pergunta assim, né, num bom inglês, geralmente ali na Califórnia, dá para ver que até é um cenário de praia, assim. E ele pergunta, você já desonrou pai e mãe? E 100% das pessoas que respondem ao evangelismo dele diz sim. Você já usou falso testemunho contra alguém? Você já furtou? E ele vai sempre nos 10 mandamentos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não são 10, são 613 mitos de voto, 613 leis. Cerimoniais e morais. E algumas das leis de Moisés são impossíveis de serem cumpridas hoje, porque não existe o templo em Jerusalém. E há muitos que querem viver pela lei. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, disse, se você quiser viver pela lei, você vai ter que ser salvo por ela e justificado por ela. E aí eu diria que isso é impossível para nós. Então qual é o segredo da vida cristã? Porque você às vezes recebe uma pessoa, eu recebo uma pessoa no meu gabinete e diz, pastor, eu quero andar de acordo com as leis de Deus. Eu falo, xiii. Como é que funciona isso então? Meus irmãos, é muito mais profundo, é muito mais dinâmico a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós possamos imaginar nessa vida. Entra comigo aí no capítulo 7. Diz assim, Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você tinha dois povos. Israel, a nação do Senhor que recebeu a lei através de Moisés, e as nações. Então vai lá, tal Ruth, a Moabita, ela não era israelita, ela então serve ali com muito amor a sua sogra, ao ponto de dizer para Noemi, aonde tu fores irei eu e o teu Deus será o meu Deus. E quando ela se casa ali com Boaz, e ela vem ser a ancestral do rei Davi, por incrível que pareça, que vai descender dela, quando Ruth, a Moabita, chega em Israel, ela se depara com a lei. E foi a sogra dela, Noemi, que ensinou para ela, você tem que colocar os sapatos aos pés de Boaz. Isso é lei. Não é tradição. É a lei. Para que ele a resgate. Boaz, e ela foi resgatada. E se casou com Ruth. Boaz se casou com Ruth. Então qualquer estrangeiro que chegava em Israel, ele se deparava com a lei. E ele tinha que viver de acordo com a lei. Foi assim com Raab, a Meretriz e tantos forasteiros. E a lei de Moisés previa que forasteiros, não judeus, não israelitas, fossem aceitos. Mas tinham que guardar a lei como toda e qualquer israelita. E uma vez recebendo a lei, essa lei tinha domínio sobre o homem, entenda aí, o homem e a mulher, toda a sua vida. E aí, o apóstolo Paulo vai fazer uma analogia com o casamento. O assunto aí não é o casamento, mas uma analogia. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. E não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, da mesma maneira, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E deste modo, frutifiquemos para Deus. A lei era tão boa, tão boa, nós vamos ver aqui, que nós não podemos viver de acordo com ela. Somos escravos dela. Porque a lei diz assim, não matarás, e Jesus falou sobre a lei, ele não anula a lei, mas ele vai exaltar o princípio da lei, dizendo, aquele que olhar com ódio para alguém, já matou. Eu pergunto, quantas pessoas você matou essa semana? O pastor, eu matei gente dentro de casa, pastor. Eu só citei uma, hein? Melhor parar aqui. Nós morremos para a lei. A lei tão boa, tão boa, tão boa, o senhor não podendo anular a sua lei, pá, ele me matou para ela. Eu fui crucificado com Cristo. Qual é a chave do segredo de sucesso do crente? E aqui eu não estou sendo prosperidade, coisa assim. Não é coach. Tá gente? O que eu estou falando é muito sério aqui. Romanos capítulo 6, verso 7. Eu morri para o pecado, fui crucificado com Cristo. Então eu estou morto para o pecado. Romanos 7, 4. Eu morri para a lei. Como que funciona isso? Eu morri para o pecado e morri para a lei? É as duas coisas. Você foi crucificado com Cristo, porque morreu para o pecado. E a Bíblia diz que a lei sendo boa, ele e Jesus cumprem a lei. E eu me identifiquei com ele. E eu morri relativamente a lei também. Pastor, está confuso. Calma, nós vamos entender aqui já já. Vamos caminhar mais um pouco. Porque quando vivíamos segundo a carne, verso 5. As paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em meus membros a fim de frutificarem para a morte. Então o que que trazia a lume? O que que colocava em realce, em evidência o meu pecado? A lei. Então para que que serve a lei? É um holofote assim ó. Imagina lá, você está fazendo uma coisa errada. Aí vem uma luz, hiper forte, tipo essa aqui. Não sei se dá para acender. Em cima do meu pecado. Realçou o meu pecado. Melhor não Valéria. Eu vi ela se mexendo, ela me deu medo. Melhor não. Mas para que que servia então a lei? Para trazer a lume. É um holofote fortíssimo em cima do pecado. Para isso que servia a lei. Agora porém, verso 6. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Você lembra quando você era pequeno? Nós falamos hoje aqui das crianças. A sua mamãe falava assim, filho, filha, você vai dormir na casa do fulaninho, da fulaninha? Você obedece. Você faz tudo o que a mamãe lá mandava. Na festa de aniversário, não passa o dedo no bolo na hora do parabéns. Leve agasalho. Estuda. Não era assim? Menino, eu já te falei isso. Quantas vezes eu tenho que falar isso? Não pisa aqui, estou varrendo. Já falou? Já ouviu esse tipo de coisa? O que que é isso, gente? Leia. Agora, eu hoje, eu sou um filho adulto, sou filho da dona Célia. Ela é toda preocupada. Alerta de chuva em São Paulo, cuidado. Já recebeu isso. Mas a minha mãe não fala assim, ô, olha, você vai no aniversário lá, né? Vai no aniversário do Elbert, estou profetizando aí que você vai fazer um bolo para mim. Né? Não põe o dedo no bolo. Não, ela não precisa mais me falar isso. Por quê? Porque eu sou adulto. Então, todo o princípio do Senhor, tudo aquilo que agrada ao Senhor, já foi colocado em mim. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado, porque existe um doador da moral, que se encarnou, morreu numa cruz e deu a você o Espírito dele para você andar em novidade de vida. E é o Espírito Santo de Deus que vai olhar para você e falar assim, meu filho, como a Ana Laura falou hoje de manhã, renuncie isso. Isso não é para a minha glória. Então não queira fazer o papel do Espírito Santo, deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe, Ele vai falar para você. E como aprendemos domingo passado com nosso irmão aqui, Rodolfo, que nós temos que ler a Bíblia. E quando lemos a Bíblia, quando nos debruçamos na palavra, o Espírito de Deus age e fala assim, meu filho, adequa essa área, essa área, essa área, para a minha glória. Já não é mais pela lei, é superior. Cristo me resgatou daquilo que me condena para andar com Ele. E aí alguém pode argumentar então no verso 7, diremos, pois, é a lei pecado? Uma vez escutei um pastor falar que a lei era imperfeita, quase que eu levantei para falar com ele. Meu irmão, não diz isso não. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e o seu testemunho é fiel. Tão perfeito que ninguém poderia andar segundo ela. Então é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Existe um doador da moral, quer o ser humano goste ou não, e se Deus não existe, cada um vai determinar para si mesmo o que é certo e o que é errado. E aí nós vamos viver um problema. Eu escutei uma jovem uma vez dizer para mim, não, você está viajando, porque a evolução nos ensinou que se eu tenho uma maçã, eu aprendo a repartir essa maçã e nem você nem eu vamos passar fome. Mas eu falei, mas um tal de Lamarck lá e outros, Darwin dizia da lei da sobrevivência das espécies, que uma tinha que engolir a outra, porque a mais forte sobrevivia, a mais fraca não. Agora o meu Jesus me ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por incrível que pareça, isso está na lei. Então a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Eu não teria conhecido cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha aí o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mendamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Que palavra é essa? Desejo maligno, porque sem lei está morto o pecado. Então a lei veio realçar tudo que é de ruim que há em mim. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então a lei não salva, ela só condena, só condena, só condena. E quando você vai lendo a lei de Moisés, a gente faz aquele plano de leitura anual da Bíblia de um ano. Gênesis, que lindo, a criação. Olha a formação de Israel, Gênesis 12, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos então a história de José. A gente chora muito que ele vai para o Egito, viver como escravo. Aí ele é exaltado, o maior depois de faraó. Aí Israel vai para lá e tudo bem, ele reencontra o pai depois de mais de 20 anos, todos felizes morando no Egito. Aí vem Moisés, o faraó novo se levanta, começa a escravizar o povo. 400 anos lá, 10 pragas, libertação. Que maravilhoso. Aí chega na lei de Moisés, a gente para de ler a Bíblia porque cansa. Quem aqui já viveu essa experiência? Seja honesto, eu já. A gente para ali. Aí começa tanta lei, 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 lei. E você fica pensando como esse Deus é exigente. Como ele é detalhista, tudo é pecado para ele. É porque a lei foi dada para evidenciar o que é pecado e o pecado gera morte. E a lei só joga o holofote em cima disso. E agora? Verso 11. Porque o mandamento prevalecendo-se, desculpa, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo o mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então bom é o mandamento, ruim sou eu. Mas se o mandamento me condenou, então o bom se me tornou em morte? Verso 13. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse soberanamente ou sobremaneira maligno. Ou seja, a lei só me condenou e deixou muito evidente quem eu exatamente sou. E aí então você é ensinado, você vai a uma igreja, alguém evangeliza você, fala do amor de Jesus para você, e você então tem aquele encontro com o Senhor, às vezes em lágrimas. Pela fé, eu não sei você, mas eu queria estar em todas as programações da igreja. Até com o meu bolo da SAF, das mulheres eu queria. Fazia de tudo para estar lá. Qual a programação? Upa, mas eu sou jovem, não tem problema. Eu fico lá olhando os adolescentes jogar vôlei, jogar futebol. Primeiro amor. Paixão. A gente quer mudar o mundo, salvar todas as pessoas. Aí vai passando, alguém chega para você e diz, olha, você conheceu Jesus pela fé, mas você tem que andar no esforço, no suor, viu? Tem que isso, tem que aquilo, isso pode, isso não deve, e aquilo vai matando a gente. Alguém um dia ensinou que vida cristã é sinônimo de ativismo. Não. Você servir ao Senhor, você ser um diácono, você trabalhar no som, trabalhar no louvor, fazer o café, na cantina, é consequência da sua vida com Jesus, íntima com Cristo. Não é evangelizar, não é você servir, não é você fazer qualquer coisa que vai te tornar mais santo. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu sou a sétima geração de presbiterianos legítimos. Meu avô era pastor. Meu tetravó foi presidente do Supremo Conselho. É? Não é isso que nós estamos falando aqui. Mas é como você quer caminhar com Cristo. Nós vamos ver que não é em você mesmo que você pode confiar. Não é nas suas ações que você pode confiar. Porque a lei só torna evidente quem você exatamente é. Então, caminhando aqui, o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo muito interessante. Olha aí, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Vendido a escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que que Paulo preferia? Agradar o Senhor. O que que ele não gostava? O que que ele não preferia? Desagradar o Senhor. Mas ele diz assim, aquilo não faço o que prefiro e sim o que detesto. Puxa, isso é muito forte. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu não quero. E a vida cristã não é no que você quer, é aquilo que Cristo quer. Já falamos isso aqui mais de uma vez. Porque se for para fazer o que eu não prefiro, mas o que eu detesto, isso é muito fácil para mim, porque essa é a minha natureza. E aqui nós vemos dois personagens, Saulo e Paulo brigando. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja, antes do encontro com Jesus em Damasco. E depois, Paulo salvo. Paulo pregador da evangelha. É como se esses dois brigassem dentro dele. Olha o que ele vai dizer aí. Verso 15 mais uma vez. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois que não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que está em mim, está encruado em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Você é capaz de repetir isso comigo? Em minha carne, não habita bem nenhum. Em minha carne, não habita bem nenhum. Ainda bem que ninguém falou amém. Porque é verdade, em mim não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. E na semana passada eu perguntei, quantas vezes você se olhou na frente do espelho e disse, por que que eu fiz isso? Olha aí, esse é o testemunho de Paulo. Se Paulo era assim? 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se um dia você dizer assim, olha, eu sou santo, eu não peco mais, eu sou a melhor pessoa do mundo, leia Romano 7. Você vai ver o que não é santificação. Romano 7, não é santificação, mas uma constatação, que eu não posso confiar no Ion. Eu não posso confiar em mim mesmo, nem em você, em você mesmo. Romano 6, é o modelo certinho do que é santificação. Eu morri com Cristo, Ele pagou o preço, eu fui crucificado com Ele, morri para o pecado, então eu vou considerar-me morto para o pecado todos os dias e vou me oferecer a Ele. Senhor, os meus membros todos são Teus. se a tua língua te faz tropeçar, Jesus disse, arranca, se teus olhos, arranca. Romanos vai dizer assim, ofereça a Ele, entrega para Ele. 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E se eu parasse a leitura aqui, eu ia dizer, gente, vamos para casa, não tem mais jeito para nós, Rogério, para de anotar, porque não tem mais o que fazermos aqui. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Não para aqui. Eu não posso confiar em mim. Meus irmãos, e aí ele vai fazer uma pergunta. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez você disse, o que é livrar do corpo desta morte? Os romanos eram especialistas em execução. Eram especialistas em guerra. Aliás, quando você lê o livro de Daniel, fala que era povo de feroz catadura que viria com a força do ferro. Esses eram os romanos. Meus irmãos, você anda para o leste europeu, você anda pela Europa inteira, você tem tudo em latim. Até na Polônia, porque eles foram muito longe. Da onde vem o nome Britânia? Para para pensar nisso. Os romanos foram muito longe. É verdade que os chineses já executavam em cruz, mas em formato de X. Mas a crucificação era romana. Era uma forma de execução romana. A soite era romano. E existia uma tradição chamada o corpo da morte. O que era o corpo da morte? Eu matei alguém. Então, por algum momento, eu usei de violência, matei alguém. Aquela pessoa morria. Então, qual era uma das formas de execução, de punição pelo meu assassinato? O corpo do morto era amarrado ao meu. E por toda a minha vida, eu levaria nas minhas costas aquele morto. Mas aquele morto vai apodrecer. Aquele morto vai se decompor. Então, a carne dele que se decompunha, se juntava à minha carne sadia e eu ia morrendo aos poucos. Apodrecia junto. Paulo vai usar dessa ilustração para fazer essa pergunta. Quem vai tirar esse corpo morto das minhas costas? Porque aquele corpo morto das minhas costas não é alguém que amaltei, mas sou eu mesmo, é o meu eu carnal. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero convidar você a ler o versículo 20 comigo. Desculpa, versículo 25 Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor que é Ele que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor é Ele que arrancou o velho Ion e crucificou com Ele é Ele que me libertou da lei. Então a vida cristã meu querido, minha querida é você se submeter a Ele e dizer Jesus eu quero fazer o que te agrada porque o que eu quero fazer está muito longe disso e o que eu não quero fazer que te desagrada também está muito longe de ti e eu preciso me submeter a ti. Está disposto a viver isso? não eu mas o Senhor em mim porque eu não posso confiar em mim mesmo mas só no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ver daqui duas semanas Romanos 8 nós vamos entrar em Romanos capítulo 8 e Romanos capítulo 8 quero convidar você a ler em casa começa com uma frase maravilhosa e termina com uma frase maravilhosa Cristo não só libertou você do seu pecado mas do processo legal chamado lei Ele também te libertou não para você pertencer ao pecado não para você pertencer à lei mas pertencer a Ele Minha mãe não precisa me dizer mais para eu andar devagar para eu não passar o dedo no bolo na festa como filho adulto eu sei em Cristo é exatamente a mesma coisa Ele colocou em você tudo aquilo que agrada a Ele viva para Ele existe ainda um padrão moral revelado em Cristo Jesus que você viva para Ele Amém